E o Augusto Nunes resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa para o Papa. O Augusto Nunes falou tudo para o Papa e sem papas na língua. É verdade, Pedipano. Vamos ver o que disse o jornalista Augusto Nunes para o Papa. Vou mandar um recado então para o Papa. Para de usar a guarda armada que o protege. Para de usar. Dá o exemplo. Dando esse exemplo, ele vai inibir os fabricantes de armas. Enquanto ele andar com uma guarda armada, ele está sendo apenas contraditório. De novo. O Augusto Nunes não tem medo de falar e diz tudo mesmo. Realmente, Pedipano. O Augusto Nunes desabafou, disse tudo o que pensa e finalmente falou tudo o que muita gente quis dizer. Mas e você que assistiu esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faça o que o Pedipano disse. Pedipano é um cavalo muito inteligente e patriota. Ele não é nem ganejamento. E ele tem até um moicanozinho, né Pedipano? Você é muito inteligente e bonito. Valeu Pedipano. Forte abraço. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço. Capão. 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 Obrigado.